Olá minha gente querida, mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube e vamos seguir o quadro Quem Lembra Dessa Canção? Hashtag 8. E nesse dia de hoje eu vou cantar uma música que eu acho Buena uma barbaridade, um shot muito bonito para uma cidade que eu gosto muito, confira aí no vídeo Eu venho vindo lá de Santo Antônio, terra querida onde nasceu meus pais Trazendo o tipo de cidadão, glorioso pago dos canaviais Muito obrigado ao meu senhor prefeito, honrosa câmara de vereadores Pelo homenagem que tanto me honras, mandou a você do punhado de flores Meu Santo Antônio é santo casalenteiro, aterrário um pomordeiro, ganhou o seu nome santo Da grande roça cai a cana na usina, açúcar é vitamina e a nossa o verso que eu canto Caninha de Santo Antônio é mais gostosa do que namoro, deprima e cozinha seu O patrulhense é um homem famoso, tradicional no terno de reis Saudar Jesus na noite de Natal, segue cantando até o dia 6 O tipo de toa ao fim de cada verso, ouvindo o mestre e o contra-mestre Das pintangueiras a catantuba, das barrocadas até o campestre Dois violões, violino e cavaquinho, da cidade aos pinheirinhos, do monjolo ao invaristo O terno segue pela noite a visitar, só ele sabe cantar o nascimento de Cristo O patrulhense aqui no Rio Grande é o rei do terno de reis Quero voltar na linda Santo Antônio, beber guarapada, cantar do engenho Comer beijo dentro das safonas, sei quando vou, mas não sei quando eu venho Meu povo amigo lá de Santo Antônio, meus conterrâneos por documento Contem comigo pra o que der e vier, a qualquer hora e a cada momento Querida gente, pelo título obrigado, com este verso limado, finaliza essa canção Meu Santo Antônio, por aonde eu andar, comigo vou te levar, sempre no meu coração Essa canção é pra deixar um abraço pra aquele pomboedo de Santo Antônio E olha aí pessoal, gostaram do vídeo? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like, assina a notificação Comenta e compartilhe com todos os teus contatos, Whatsapp e demais redes sociais Também não perca o meu programa Geração Teixeirinha Que está em diversas rádios web, AM e FM E também, no outro link da descrição, está o nosso trabalho Coração e Alma Esse que é feito de coração e alma, lançamento selo virtual Em breve, virão mais novidades aí pra vocês E por hoje, é isso aí Um beijo no coração de vocês E até a semana que vem Caninha de Santo Antônio é mais gostosa do que namoro de prima em cozinha, seu